Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Este é Kalim, um adolescente com uma doença estranha e desconhecida que fez suas mãos crescerem de forma descomunal. Cada uma pesa mais de 3 quilos. Apesar disso, Kalim vive uma vida relativamente normal. Escova os dentes, penteia os cabelos, se alimenta sozinho e visualiza sua conta no Instagram. Tudo com a ajuda de seus polegares. É assim que os elefantes derrubam os frutos das árvores. Seu tamanho e peso ajuda muito nessas horas. Esta é a Fender Blender, uma bicicleta ergométrica com a qual você pode fazer shakes usando energia produzida por suas pernas. Os cisnes sabem muito bem como pousar com estilo. Se você tiver dois dispositivos Apple, como um iPhone e um iPad, você pode usar esse truque para copiar e colar imagens entre os dispositivos. Os tigres são principalmente carnívoros, mas você sabia que eles também comem frutas, plantas e pasto? Além de fornecer vitaminas e minerais à sua dieta, comer pasto os ajuda a expelir pequenos ossos e bolas de pelo. Este leão marinho usou uma baleia como prancha de surf. Este é o Poço da Arvaza, no Turcomenistão. Em 1971, um grupo de geólogos estava procurando por petróleo quando perfuraram o solo e encontraram um enorme bolsão de gás natural. Eles acenderam esperando que se apagasse em questão de dias, mas o fogo não parou e está queimando há mais de 50 anos. Hoje em dia é um lugar turístico. Isso não é uma borboleta. São as incríveis ilusões de ótica de Johannes Stutter. Com a ajuda da flexibilidade do corpo humano e um pouco de tinta, conseguem enganar nosso cérebro. É realmente lindo. É assim que a chama de uma vela se parece na microgravidade da Estação Espacial Internacional. O salto mais alto documentado de um grande tubarão branco fora d'água foi de 4,5 metros. É assim que uma explosão nuclear seria a quilômetros de distância. Um grupo de futebolistas austríacos inventou um novo esporte radical, que é sem dúvida uma das versões mais estranhas do futebol. É jogado nas encostas mais íngremes dos Alpes. Os reflexos dos gatos são pelo menos 1,5 vezes mais rápidos que os dos cães. Esta é uma das razões pelas quais as seringas hipodérmicas não são reutilizadas. Olha como fica sua ponta após usá-la apenas uma vez. Semelhante aos gatos, os ursos também ronronam. Esse é o som que fazem. A música que você está prestes a ouvir foi produzida por 70 tentilhões zebra e 14 guitarras elétricas. Foi em uma instalação artística no Museu de Belas Artes de Montreal. Chand Bauri é o maior poço escalonado do mundo, localizado na Índia. Possui mais de 3.500 degraus que descem 30 metros. Devido às suas diferentes composições, esses líquidos se repelem até entrarem em contato com o fluido que corresponde à sua própria composição. Este é o FX2, um robô bípede projetado para melhorar a capacidade de andar nos humanos e é capaz de agarrar coisas. As bolsas na bochecha do hamster podem se esticar até 5 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. E é assim que eles tiram tudo lá de dentro. Para ver o que está atrás delas, as corujas não precisam de olhos na parte de trás de suas cabeças. Se quiserem, podem virar a cabeça até 270 graus sem mover o corpo. Parece que mesmo que estejam movendo os olhos, nunca saem do alvo. É assim que são colocadas as cerdas nas escovas de dentes. Este é o conceito de um supermercado em que você não precisa sair do carro para fazer compras. Na vitrine, você escolhe cada um dos produtos das prateleiras giratórias, coloca na esteira e depois paga. Como as lesmas não têm conchas rígidas como os caracóis, podem passar por buracos muito menores que o diâmetro de seus corpos. O youtuber MRV criou um vídeo em terceira dimensão, onde você pode experimentar em primeira mão o tapa que o Will Smith deu em Chris Rock no Oscar. Você pode escolher qualquer uma das duas perspectivas. O epíbulus insidiatur, mais conhecido como peixe aspirador, se parece com qualquer outro peixe, até ficar com fome. É como se sua boca se separasse do corpo por alguns segundos. Este é um dispositivo usado por ginastas para treinar seus movimentos. Assista e ouça como um caça F-18 quebra a barreira do som e cria cones de vapor. É assim que uma pessoa que nunca viu ou provou pizza na vida come pela primeira vez. Estes são os membros de uma tribo africana que nunca esteve na civilização. O bulgariocto finíssimo é o relógio de pulso mais fino do mundo, com apenas 1,8 milímetros de espessura. Todo ano, um pouco da areia do deserto do Saara viaja para as montanhas congeladas da França e da Suíça, pintando a neve de cor ocre. Veja como esquiam sobre ela. Graças a essa pessoa corajosa, podemos ver como um tornado se forma bem de pertinho. Observe como o braço de um arremessador profissional se move quando ele arremessa. Neil Mendoza é um artista que usa tecnologia digital e mecânica para dar vida a objetos e espaços. Estes são alguns de seus trabalhos na exposição do Museu da Criança em Pittsburgh. Qualquer criança se interessaria por arte com essas obras. Este é um dócil gatinho que nasceu com quatro orelhas. Apesar disso, não tem problemas para ouvir. Você pode segui-lo no Instagram. Ouça como Andy Serks modula sua voz para criar o personagem de Smeagol e Gollum no filme O Senhor dos Anéis. Focas tiram sonecas subaquáticas no fundo da floresta de algas marinhas. Os peixes sapos possuem a aparência mais triste do oceano. Esta é a piscina natural mais perigosa do mundo. Está localizada na costa das cataratas Vitória na África. Há poucos centímetros do seu limite, há uma queda de mais de 100 metros. Seu nome é Piscina do Diabo. Agora você sabe porquê. Um dos papéis mais importantes que o suricate desempenha é o de vigia. O encarregado se mantém nas patas traseiras, procurando perigos em potencial. Às vezes o ponto de vista que eles escolhem é muito peculiar. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!